MÚSICA Para mais um vídeo, eu sou a Zereza Azudo E se você não conhece meu canal, já vai se inscrevendo aí, deixando aquele like que vai me ajudar muito, molecada Vocês não tem noção de como vocês me ajudam deixando o like Então se você quer que eu continue fazendo conteúdos, vocês que gostam do canal, deixa o like aí Convida os seus amiguinhos a assistirem também E vamos reagir ao Ninja que pelo jeito aí, pelo que nós estamos vendo Na primeira temporada não era isso tudo Mas ó, eu quero ver como que ele jogava na primeira temporada aí Lembrando que esse vídeo foi postado em 2017, viu Cleitão? É bem antigo A introzinha dele aí muito louca E vambora Ah, a gente já tava vendo o cara ali Antes a mira não era totalmente fechada, né? E ele jogando com calma, de boa, tranquilaço Vai construir pra se proteger Mas você vê que era bem diferente, né, velho? Por pensar que ele era um dos melhores jogadores também naquela época Então você vê que as coisas mudaram muito Os itens dropando Super claro Ou se for pensar, são jogadas simples, mas que Mano, isso aí é em 2017 Isso aí é o Fortnite na first season É uma coisa absurda Olha a calma dele jogando Você consegue ver no rosto dele ali embaixo A calma Que o Ninja joga Por isso hoje ele é um dos melhores Um dos melhores, né? Vocês tão ligados que não é o melhor Mas é realmente um dos melhores Não sei se vocês sabem O Ninja era um jogador profissional de Halo Então ele meio que engajou a galerinha do Halo Pro Fortnite Muito louco ver ele É muito nostálgio, né? Você vê uma pessoa que sempre jogou tão bem Olha só, não quebra o negócio, não Uma pessoa que sempre jogou tão bem Jogando Fortnite na primeira temporada Você basicamente é como se fosse o O botzinho, o iniciante de hoje, tá ligado? E naquela época isso aí Era o cara que jogava muito, mano Era o cara que jogava muito Simplesmente muito Muito bom, velho Doze tios Hoje em dia, se você for reparar O Fortnite virou mais um jogo estratégico De craft e bala E tiro, tá ligado? Antigamente Nossa, que bala Antigamente não Antigamente já era mais A proteção Mano, ele jogava muito Ele sabia Direitinho Balancear O Bullet Drop Da Sniper Tudo direitinho Mas como eu tava falando Antigamente não era um jogo de craft E bala, tá ligado? Você não tinha que balancear As duas coisas Você tinha que simplesmente Pegar Se proteger E ali o que valia era bala Sacou? Se você tivesse um Uma mira cabulosa Igual essa daí Olha só Igual a do Ninja Você simplesmente sobressaia no jogo Hoje em dia é todo um contexto Por cima do jogo, né? Eu gostava muito dessa época Viu? Eu jogo desde dessa época Quem acompanha meu canal Quem já viu alguns dos meus vídeos Sabe que eu jogo desde a primeira temporada também Também puderam acompanhar a minha evolução Vindo Nossa Também acompanharam a minha evolução Viu como que eu fui evoluindo dentro do jogo Como era antigamente Enfim Mano, ele sentiu só uma De AR98 Eu não lembro direito Mais ou menos Quanto ano que era E olha a calma dele A concentração dele Absurdo Vamos Redshot Calma, só no cliquezinho Agora ele apavorou um pouco Mas Deu certo Sem tomar nenhum dano Cara, realmente Era um absurdo A 12 roxa, mano Quem é da época Da tática roxa Sabe o que é felicidade Isso aí Hoje em dia Tem muita gente Que grava isso também Alguns Highlightzinhos Trollando os caras Nessa época, molecada Até mais ou menos A Season 3 ali Metade da Season 3 Quando tinha A famosa SMG Secadora Quando tinha a famosa SMG Secadora Todo mundo usava Double Pump E Secadora Secadora era mais Precisa Tirava mais dano Pra você ter ideia De médias distâncias Do que hoje em dia Tira uma M4 azul Tá ligado Uma R azul Uma K Tipo assim Com uma cabeça de tiro Muito maiores Você tem ideia De como que era parada Não consegui ver Aquela bala lá Não vou voltar Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande Sem construir Vai na boa Tá vendo? Era muito louco E ele já jogava muito Sempre mirando A altura da cabeça A Pump Branca A Pump Branca Comum Que legal Tá vendo? Eles estão construindo Em frente Com uma cara Dá pra perceber Que ele gostava Muito da 4X Ele gostava Muito da Da mira Da M4 Com a Kog Do rifle Com a Kog Minha ajuda Minha ajuda Minha ajuda Cuidado 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 Cidado Tudo Tudo É É isso aí. Eu tô falando besteira, mas eu acho que isso aí começou nessa época realmente. Já tinha no BF, claro, mas nesse estilo de jogo ainda não tinha. E, mano, ele mantém muita calma. Você vê a expressão dele facial, assim, você percebe que o cara é muito frio. Por isso ele é tão... ele ganha muito hoje, mano. Ele é muito frio. Ele está abaixo? Onde esse cara tá atirando? Nem eu tô conseguindo... Ele está abaixo. Você consegue perceber o mapa? Vocês estão vendo o mapa? Ah, vai sair uma crenca dali. Não, até que não saiu muita gente, não. Olha o mapa, a diferença. Os gráficos, tudo. O jogo hoje é bem mais colorido. Boa. Presta atenção que ninguém se preocupava em construir, tá vendo? Construir era pra arruxar. Basicamente, nada além disso. Você tinha que se preocupar muito com a bala. Esses caras, eu imagino que são o que é hoje, simplesmente porque eles treinaram muito a bala. Eles tiveram muita oportunidade de treinar tiro, mano. Tomou. Eles tiveram muita oportunidade de treinar tiro nesse jogo. Sem que ninguém interferisse com o high ground e essas coisas. Olha lá, a interface das armas que ele coloca pra construir. A tática com dano absurdo de longe. Verde, hein, molecada. 46 de dano headshot de longe com a tática verde. Eu não acho que você tinha ideia. Eu não tenho ideia. Eu vejo o outro, dê um segundo. O que tão também era comum. Eu vou jogar ali. Olha a interface da granada. Nossa. Que bala. Muito bom. Bom trabalho. Bom trabalho. Eu vou fazer um highlightzinho. Ixi, mano. Ah, 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 ah. Contou pela musiquinha e pelo jeito o vídeo vai acabar. Com uma morte do ninja muito fácil. Muito diferente do que a gente viu por aí, né, molecada? Então é isso aí. Curti pra caralho. Gostei do vídeo demais. Gostei do vídeo demais. Espero que vocês também tenham gostado. E tá muito claro por que que o ninja joga bem assim, né? Óbvio. Tá muito óbvio por que que ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje. Olha a frieza do cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Eu vou deixar o vídeo do ninja aqui embaixo na descrição também pra você poder ver o vídeo dele, o canal dele. Que acho nada mais justo do que eu fazer um comentário sobre o vídeo dele. Mas também deixar o vídeo pra prestigiar aqui, por mais que ele não precise, né? Porque o cara já é absolutamente gigante. O cara é maior que muitas emissoras de TV por aí, inclusive. Então é isso, pessoal. Me sigam no Instagram pra gente trocar uma ideia e marcar uns joguinhos aí. Você pode jogar comigo. A gente pode trocar uma ideia no Insta. Eu respondo todo mundo. E tamo junto, mano. Muito obrigado por assistir. Compartilha com aquele seu amiguinho lá. Se você compartilha o meu vídeo, mais gente me assiste. E isso me motiva cada vez mais a poder fazer o meu conteúdo pra vocês. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.